Abertura 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 Alguns de vocês estão no mais escuro dos vales mais escuros. Eu não sei pelo que estão passando. Mas eu sei do que vocês precisam. Esperança. E quero que saibam que coisas bonitas podem vir de seus pedaços quebrados quando vocês dão uma chance a seus pedaços quebrados. Não há problema em ter medo. Não há problema em chorar. Mas desistir, sim. Eu só quero que você saiba que não é o fim. O que importa é como você vai terminar. Não me importa o quão escuro parece para você. Não me importa o que eles disseram a você. Não me importa qual é o veredito que você dá a você. Não me importa o que os acusadores dizem a você. Não me importa o que aconteça com você. Não acabou. Isso ainda não acabou. Você sabe que pode realmente estragar completamente a sua vida. Mas você pode levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e ir até o fim. Você sabe que pode estar divorciado várias vezes e ainda assim estar bem. Você entende que você não pode ter um diploma agora e ainda assim estar bem. Agora, seja o que for que você tenha passado, adivinhe, você ainda está aqui. Você tem uma grande vida à sua frente, mas sua grande vida está à sua frente, não atrás de você. Tudo o que você está passando está te preparando para o que você pediu a Deus. Você acabou de fazer uma rápida viagem enquanto estava no processo, porque o processo é necessário. Você pode não vê-lo agora, mas quando ele o colocar do outro lado, você vai ver exatamente por que ele foi por esse caminho e você vai ficar bem com ele. Recompanha-se e pare de tropeçar porque você está no processo. Deus está processando. Ele não acabou com você. Se ele tivesse acabado com você, você não acordaria hoje pela manhã. Quando você tiver vontade de desistir, pare. Quando você pensar em desistir, pare. Quando parecer que você não vai conseguir continuar, quando eles disserem que você não pode, vamos lá homem, vamos lá mulher, quem são eles? Quando eles disserem para você desistir e colocar todas as suas coisas de volta na sua mesa. Não faça isso, cara. Ei moça, não faça isso. Quando lhe disserem que você não vai conseguir, não acredite. Não acredite. Você tem que ser implacável. E eu estou dizendo a você. E se todos nós tomássemos essa atitude enquanto enfrentamos uma rejeição. E eu sei que existe aí uma reunião e ninguém aparece. Ou alguém que diz que pode contar com eles e eles não aparecem. Ninguém acredita em você, que perdeu repetidas vezes. As luzes são cortadas, as esperanças são cortadas. Mas você ainda olha o seu sonho, revendo-o todos os dias e diz para si mesmo. Quanto mais difícil a batalha, mais doce a vitória. Lembre disso. Veja. O que você se torna no processo é mais importante que o sonho. É muito mais importante o tipo de pessoa que você se torna. O caráter que você construiu. A coragem que se desenvolve. A fé que você está manifestando. Então esse é o motivo pelo qual você se levanta pela manhã. Você se olha no espelho. Você é uma pessoa diferente. Você caminha com um tipo de espírito diferente. As pessoas sabem que você sabe o que é a vida. Que você abraçou a vida. Você sabia que ia ser difícil. Mas você também sabia que iria conseguir com o seu suor. E você sabe que é uma questão de tempo para que tudo isso que você está fazendo comece a valer a pena. Eu te digo. Apenas continue. Apenas continue. Apenas continue. Tchau, tchau. Tchau, tchau.